Aqui, dois elementos distintos tentam se fusionar, água e ar, a canceriana e o libriano, compatibilidade, intimidade e sexualidade, 40%. A compatibilidade entre a água e o ar não é das melhores, mas neste caso é interessante observarmos que esta água cardinal canceriana tem algumas características que somam a do ar cardinal libriano. São elas, iniciativa de construir uma família, câncer, iniciativa de fazer parcerias, libra, iniciativa de buscar afeto, câncer, iniciativa de compartilhar ideias, libra, necessidade de ser cuidado, câncer, necessidade de cuidar, libra. Família, amigos e público e nação, câncer, socialização, amizades, parcerias de negócios, casamentos e vida social, libra. Bem, essas são algumas das características que mais pode uni-los do que separá-los. Quanto à intimidade, ambos parceiros são afeitos à demonstração de afeto, carinho, respeito, uma boa conversa e muito companheirismo. Mas neste ponto da intimidade é bom ficar atento, pois é justamente na intimidade que ambos descobrirão como realmente cada um funciona. A canceriana tende a ser mais introspectiva e o libriano mais extrovertido. Ela tende a se conectar mais consigo mesma, enquanto o libriano tende a se conectar muito mais com o exterior, com os outros. Na intimidade, ambos perceberão o quão necessitam um do outro. Lembre-se, libra é o oposto de áreas, porém complementar. Ou seja, eles tendem a demonstrar, em algum momento, características parecidas, numa tentativa inconsciente de manifestar o que faltam neles. No caso, uma certa impaciência, um certo grau de indiferença e até mesmo uma certa distância. A vida sexual deste casal pode ser muito boa, se eles já compartilham emoções profundas. Então, seria melhor que eles começassem um relacionamento por amizade, já se conhecendo até certo ponto e compartilhando alguns sentimentos, além de uma possível atração. Confiança 30% Câncer pode ser um dos signos mais confiáveis do zodíaco, mas há um lado irritante na natureza de Libra, ao qual eles raramente ficam imunes. Enquanto o câncer quer uma vida familiar tranquila, sem interferência de outras pessoas, Librianos não conseguem ficar muito tempo longe de outras pessoas, buscando atenção e aprovação a maior parte do tempo. Em algum momento, a cânceriana deve se perguntar se esse é o tipo de parceiro com que ela deseja realmente ter filhos e construir uma família. Por outro lado, o Libriano pode achar que toda a abordagem de um relacionamento romântico com a cânceriana pode não estar sendo tão natural, o que pode gerar desconfiança da parte dela para com ele. Ainda assim, essa experiência deve ser vivida em sua plenitude, o mais lúcida possível. Mais do que pensar e falar, é preciso aprender a compreender mais do que ser compreendido. Neste contexto, essa máxima vale para ambos, uma vez que são representantes de energias muito diferentes, como água e ar, emoção e razão. Como signos regidos por Vênus e pela Lua, é seguro presumir que o relacionamento é de certa forma muito importante. Embora os Librianos sejam responsáveis pela natureza espiritual superior de Vênus, ainda é um signo de relacionamentos e a Lua apenas enfatizará a necessidade de proximidade e harmonia. A comunicação entre esse casal não será tão difícil, mas há uma chance de que eles não compartilhem muitos interesses ou se respeitem o suficiente para que sejam sinceros o bastante um com o outro. Libra tem seu lugar entre os signos de ar, no campo das ideias e da comunicação, mas não necessariamente na realização dessas ideias e pensamentos. É importante lembrar que o Sol em Libra está em queda e geralmente eles tendem a procurar um parceiro com mais fogo e energia do que os cancerianos. Acredite, por mais feio que isso possa parecer, os Librianos precisam de alguém para se alimentar. E normalmente tem relacionamentos fortes com signos de fogo que produzem energia suficiente até mesmo para seus entes queridos, ou signos de ar, que geralmente não tem a necessidade de se alimentar como ele. O signo de câncer inconscientemente calcula e distribui energia para sua lista interna de prioridades. E eles raramente terão energia suficiente para alimentar um Libriano. E no caso da canceriana, ela raramente terá energia suficiente para alimentar um Libriano. Se conseguir, parabéns, que assim permaneçam. Emoções, 15%. Eis o ponto mais delicado desta parceria. O convite aqui é manter a razão acima da emoção. Do contrário, a água corrente da canceriana pode inundar o Libriano a ponto de um afogamento e término da relação. É curioso, a união de uma canceriana com um Libriano, mesmo com os aparentes problemas, tende a ser mais favorável do que com gêmeos e aquário. Tanto a Lua quanto Vênus representam emoções, magnetismo, poder de fusão. E ambos são signos altamente emocionais. No entanto, seu contexto emocional é muito diferente. Pois a canceriana procura um amor na Terra. Por isso, não à toa, é muito mais compatível com Touro, Virgem e Capricórnio. O Libriano, por sua vez, procura alguém para levá-los às alturas, ao céu, ao Zenite. Um amor vertical. É exatamente aqui que o lado espiritual da Vênus do Libriano pode tirar sua verdadeira chance de compartilhar uma vida juntos. É uma Vênus que não precisa comer nem dormir, desde que sinta um amor único e equilibrado. A canceriana entenderá essa ideia até certo ponto, mas provavelmente procurará um parceiro mais fundamentado quando perceber que esse é um padrão que não mudará tão fácil no Libriano. Como dois signos cardinais, eles podem ter um relacionamento longo e insatisfatório, porque ambos tendem a esperar por um momento inovador para libertá-los. Em alguns casos, é recomendável que eles façam uma mudança se não estiverem satisfeitos e procurem alguém que possa torná-los mais felizes. Valores. 20%. Um tende a valorizar as emoções e a instituição familiar. O outro tende a valorizar as amizades e as parcerias de negócios e casamentos. Até aqui, tudo ok. As diferenças estão na forma como cada um vê essas parcerias e as tentam manter. No entanto, todo o seu sistema de valores difere muito, além do ponto de relacionamento. E enquanto a canceriana valoriza a ternura e o cuidado, o Libriano valoriza a responsabilidade e o amor platônico. Então, isso é promissor pra você? Atividades compartilhadas. 10%. A canceriana e o Libriano podem fazer muitas coisas juntos. Mas a questão é saber o quanto e quais atividades serão mais compartilhadas de forma natural e espontânea entre eles. A mulher de câncer pode ser forte e independente até certo ponto, pois em algum momento sentirá uma forte necessidade de ser estimulada e guiada por alguém mais forte que ela, que demonstre uma certa qualidade de um pai amoroso e atencioso o bastante para não magoá-la. Será que um homem de Libra conseguiria suprir essa necessidade se necessário? Resumo. 28% Provavelmente, a maior restrição na relação entre câncer e Libra está nas coisas que eles querem um do outro. A canceriana tende a querer alguém responsável, que as pegue pela mão se necessário e complemente sua natureza emocional com praticidade. Já o Libriano tende a querer alguém cheio de vida, energizado, forte, de opinião, cheio de iniciativa para seguir e moldar suas ideias. A canceriana com o Libriano realmente podem ficar decepcionados um com o outro. Isso se não tiverem maturidade o suficiente em inteligência emocional para lidar com as diferenças um do outro. A melhor maneira de construir um amor duradouro é que ambos os parceiros mantenham sua independência. Se eles se concentrarem no amor e se procurarem as coisas terrenas cada um por si, a canceriana pode comprometer-se com o amor celestial. Tanto quanto o Libriano pode se comprometer com a constituição de uma família, de uma pátria. Tanto quanto o Libriano pode se encontrarman suaười capacidade. Se tiver Explorer por dois todos portão ouro, poda? Tanto quanto o Libriano pode se encontrarman sua